Bom dia, papitos e mamitas! Estamos aqui para mais uma pílula de conhecimento. Na pílula de hoje, a gente tem um tema muito interessante que sempre me perguntam nas caixinhas, no cistern, no hinta, em um monte de lugares, né? Bom, eu já falei várias vezes, acho que a maioria que me segue nas redes sociais já deve ter descoberto qual é o meu pensamento a respeito disso, né? A gente tem amplas evidências de que utilizar drogas vasoativas não concentradas nem puras em infusão contínua, no acesso periférico, por pouco tempo, em mais diluídas, em invasões mais baixas, não produz dano no paciente, né? Sempre cumprindo alguns critérios ali de cuidados nos acessos que o paciente vai receber. Por exemplo, tem que ser uma veia anticovital, mais calibrosa, tem que ter uma concentração mais diluída da droga, não tem que estar em infusões tan altas e tal, né? Então, pode-se correr por um tempo mais limitado, né? Por tanto tempo no acesso periférico. Mas, assim, qual que é a sacada desses estudos, essas revidências fortes que a gente tem sobre a utilização de drogas vasoativas no acesso periférico? Isso vem de um mito que a gente tinha antigamente, né? Vários tinham, de que não podia de jeito nenhum utilizar uma droga vasoativa vasoconstrictora no acesso periférico. Até tem alguns seriados onde tem algumas situações de emergência e o emergencista passava um acesso ao venoso central na situação de emergência para conseguir iniciar uma droga vasoconstrictora. Isso, pessoal, isso está fora da realidade. É uma coisa não cogitada e nunca foi recomendada. Tanto assim que essa recomendação de iniciar drogas vasoativas vasoconstrictora no acesso periférico na situação de emergência é já recomendada desde tempos mais antigos, né? Você acha até recomendações em livros que já muitas vezes não estão tão atualizados. Então, qual que é a sacada da utilização de drogas vasoativas em acesso periférico? Se você está em uma situação de emergência, a gente sabe que a passagem de um acesso venoso central ou um acesso em uma veia profunda utilizando uma técnica estéril não é um procedimento de emergência. Então, a gente sim utiliza e pode utilizar com segurança drogas vasoativas sem acesso venoso periférico até fazer uma passagem para um acesso venoso central, né? Ou de uma veia mais calibrosa, profunda. Mas também existem situações, por exemplo, onde você vai fazer uso dessa droga vasoativa por pouco tempo. Por exemplo, em uma sedação que você vai induzindo em um centro cirúrgico e o paciente fica hipotenso pela indução, pelo uso de hipnóticos e tal, você pode fazer essa utilização, aliás, é realizada muitas vezes drogas vasoconstrictoras em acesso periférico porque você sabe que logo após a suspensão da sedação o paciente possa não precisar mais os vasoconstrictores. E se for precisar por mais tempo ou por alguma pior hemodinâmica, você sim faz a passagem do acesso venoso central. E também outras situações dentro da UTI, da sala de emergência, onde o paciente faz um período de hipotensão leve, 24 horas ali, que você sabe que o paciente não vai precisar por muito tempo e são doses bem baixas, você pode utilizar um acesso venoso periférico, sempre tendo seus cuidados, tá? Melhor em anticovital, uma veia mais calibrosa, tá com um avocat de 18, 20 ou pra cima, né? Maior, tá sempre cuidando, a infusão não seja tão concentrada e também não tão altas dosagens. Agora, se o paciente já é mais grave, sim, você pode iniciar no periférico pra conseguir uma estabilização até você passar um central. E tanto assim porque você vai fazer uso muito do acesso venoso central pra outras medidas. Tá bom, pessoal? Essa pílula foi muito ampla hoje, mas acho que é um tema que a gente merece uma discussão muito boa, tá? E pra tirar as dúvidas realmente de quando e como utilizar as drogas vasoativas no acesso venoso periférico. Beleza, pessoal? Tamo juntos! Espero que tenham gostado. Um abraço! Beleza, pessoal!